E aí pessoal aqui que fala o Eligio galera e dessa vez estou aqui mais uma vez fazendo uma unboxing aqui no canal, o primeiro unboxing desse canal, acho que é não, nesse canal aqui acho que é o primeiro unboxing, não lembro ao certo, mas estou aqui finalmente caralho para tocar a merda do meu teclado, eu prometi para vocês que eu vou quebrar ele e eu vou quebrar ele. Eu vou quebrar ele amanhã, amanhã eu vou quebrar ele, mas enquanto isso vamos fazer um unboxing aqui do teclado Nubim Folha, um Cooler Master Devastator como vocês já viram pelo vídeo, então começando um pouco desfavorável, vou ter que começar a brincar aqui, vamos lá, eu preferi usar dessa vez, sempre usar nos unboxings, uma faca, essa tesoura é foda, quebra até o xigalinha essa tesoura aqui para vocês terem noção de como bagulha é foda, e ó, Quebra o xigalinha, mas não quebra a merda de um, que merda é, um plástico né, que sei lá, foda-se, o que importa é o teclado ó, já estamos vendo ele todo negão ali, bem gostoso, já vamos na violência aqui, Ah galera, eu estou gravando o meu celular tá, consegui arrumar o bicho, dei uns tapão nele e ele voltou a funcionar, então, tá show agora, não vou precisar gastar com o celular por enquanto, bom que vai dar para me dar um dinheiro maior agora, então, Quando a gente for pegar, a gente pega o celular mais top que tiver, tá ligado, o melhor, a gente traz aqui, para aumentar a qualidade de vídeo, se bem que eu acho que vou pegar a câmera, por enquanto, enquanto estou com o celular bacana, uma câmera show, para dar uma qualidade melhor nos vlogs e unboxings, eu estou mostrando o meu rosto aqui, tá, porque, então, pera, pera, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, Nossa, esse bagulho é grande pra caralho, mano, deixa eu ver, ó, não dá nem para vocês verem ele completo, deixa eu ver aqui ó, grande pacas, aqui vem o teclado e o mouse, tá, esse é um combo da Cooler Master, tá ali, tá até meu nome ali, mas dá para vocês verem, eu acho, Cooler Master, Devastator, Game Gear Combo, LEDs azul, era o que o LED que o cara tinha, Black Clash, reclado versão brasileira com a B1, Uma coisa lá, BNTR, uma parada assim, aqui, que eu mostro a DPI de 1000, 1600 e 2000, mas já tem o mouse top, então não tem porque eu usar esse da Cooler Master, esse aqui eu acho que, não sei, vou vender, vou ver o que vou fazer com ele ainda, vamos abrir aqui, abertinho, show, show, abre, beleza, vamos chamar, Tira o mouse primeiro, deixa eu tirar o mouse primeiro, saiu, aí tá o mouse, deixa eu tirar ele aqui, não vou nem usar o mouse, mas, porra, caralho, talvez eu fico com esse mouse aqui, mano, bonitão, velho, pô, eu tô achando que é mais bonito que o que eu tenho aqui agora, mas, pô, o meu pode ser melhor, tem mais DPI, mas, caralho, esse mouse aqui é show, hein, velho. Ó, achei bem da hora aqui. Vê se eu vou dar o DPI, pelo menos pra mim, no meu, o DPI por aqui. Ele só tem essas teclas aqui, o meu tem dos dois lados. Ele só tem essas teclas aqui da direita, não tem na esquerda. Eu nem uso muito essas teclas aqui, mas isso é bom. Principalmente pra ter uma tecla que ela dá um tiro duplo. Então, pra quem joga e consegue aprender essa técnica aí, é melhor. Eu já dei algumas cagadas com esse tiro duplo já no CSGO, mas sou bem cagado mesmo, tá ligado? No segundo tiro acertar. Vou pegar as mães. Então aqui, o principal pra mim mesmo. Vou tirar aqui. Pera, tá preso ali, tá preso o bagulhete aqui. Eu levanto tudo aqui na violência mesmo. Aí, deixa eu puxar pra cá. Showzão. Ó. O que que ela tá achando aqui? É madeirinha, que porra é essa? Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Sem Storm. Sem Storm, que tá escrito ali. Ó, da hora. Eu quero ver. Ele ligado, agora tudo iluminado. Bom que ele tem essas teclas aqui, ó. Que é de... Iluminado dá pra ver melhor. Mas aqui dá pra ver. Aqui, quer pausar a música. Não, quer parar a música. É... Stop. Play. Avançar. Mas, quer dizer. Voltar, avançar. Aqui. Até o que? Abaixar a música que aumenta a música. Tudo certo. Eu não sei como liga os LEDs. Bom, eu queria ter um teclado mesmo que mudasse a cor, entendeu? Que nem o meu mouse ele fica mudando de cor. Ele tem várias noções de cores. Mas, tá show aí. Vai dar pra gente jogar bem melhor agora. É féssimo de aparecer no canal aí com um teclado bom agora. Deixa eu ver só uma coisa desse teclado. Esse aqui eu gosto... Ah! Aqui eu vi um teclado na loja. Ele tava foda o teclado, mas não tinha essa parada aqui, ó. Isso aqui é show, velho. Isso aqui é show. Se a gente for eu que sou um pouco mais alto que minha mesa... Isso aqui ajuda pra caralho. Ele vai deixar o teclado mais alto. Eu vou jogar assim, mano. Aí tá mostrando ali. Clemacia, devastator. Showzão, mano. Kit show. Eu vou ligar ali no computador e eu volto mostrando pra vocês. Beleza? Fui. Aqui, galera. Voltamos aqui. Tecladinho. Tudo feio, né? Beleza. Aí, deixa eu ver aqui no scroll lock. Olha só, moleque. Bonitão, velho. Show demais, velho. Teclado show. Recomendar pra vocês. Vou deixar o link aí do vendedor que eu comprei do Mercado Livre. Chegou sem problema nenhum. Então, tá recomendado aí. Paguei bem baratinho os teclados. Foi só R$130, R$130. Eu não tô lembrando certo agora. Mas, tá o link aí pra vocês. Foi o melhor preço que eu achei. Teclado muito bom, velho. Boa, claro. Não testei ele ainda, mas de beleza. Tá tudo certo. Unbox feito aqui com sucesso pra vocês. Então, é isso aí, galera. Então, galera. A bateria do celular acabou, mas deu pra gravar tudinho. Então, espero que eu tenha gostado desse unboxing. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, que é de grande ajuda. Então, é isso aí. Um beijo, um abraço. Valeu. Falou. Até mais. E amanhã tá quebrando o teclado, hein? Esse vídeo vai ser destruído, moleque. E... Fui! E amanhã tá quebrando o teclado.